Ficou bolada de verdade, me excluiu do Facebook Proque ou no WhatsApp, tu fez isso tudo Mas não te peça real, tu nunca mais deslameia Na cabeça do meu pau, tu nunca mais deslameia Na cabeça do meu pau, tu nunca mais deslameia Na cabeça do meu pau, mais uma do RD Novinha, tu tá embrasada, vem jogando por cidão Toma, toma, piroca, vai me dando por cidado Toma, toma, piroca, vai me dando por cidado Pensava de fim, jogando por cidado Vem, pensava de fim, jogando por cidado Vem, pensava de fim, jogando por cidado